Hoje é o aniversário que a gente faz. Opa, eu quero ir. Tem gente solteira? Quer dizer, tem gente legal pra conhecer? Eita. Você abre a intenção do rapaz, né? Não, não. No cu quer no cu, né? Não, moça. Que isso? Pelo amor de Deus. Não, não. Sexta-feira vai ter festa do farol. Você pode chegar lá de verde no Vanilla. Sexta-feira? Ah, Vanilla. Já ouviu falar nesse Vanilla aí. É, sabe se tava rolando alguma coisa? Eu só adoro na sua frente. Prazer. Muito prazer. Então, a gente vai fazer uma festa do farol, aproveitando que tem vários turistas aqui na cidade. Aí a gente veio até aqui pra ver se a gente consegue um patrocínio. Eu tô recomeçando o Vanilla do Zero. Ah, voltou, voltou. Lói, tu quer levar no cu pra ver... Tu quer levar no cu pra ver... O Vanilla, o Vanilla? Foi mal, mano. É porque meu nome é no cu. Pra ver lá dentro? Ah, não, maravilha. É, não, lá dentro não, é o lado de fora lá. É, o nosso Vanilla ainda é diferenciado, entendeu? Ele não tem cabine privativa, mas tem muita menina e tem a vitrine, entendeu? Exatamente. Meu pai amado. Mas enfim... É... Mas hoje não tem nada lá, hoje não tem nada. Vai ter a festa... Mas é festinha. Vai ter a festa de aniversário. Vai ter a festa de aniversário aí, só coisa da brava. Ai, deixa o pessoal... Vocês já fizeram mais ou menos o cálculo de quando vocês vão gastar? Já tá? Falei pra vocês quanto que eu ia desenrolar a festa de aniversário. Ó, tá tudo no papel, mas eu queria, sei lá, se vocês... Ó, louco, adiciona o nosso número aí. Não, a gente pode ajudar, você entendeu? Mas aí a gente tem que ver como que vai ser com os dois lados aí. Entendi. É porque assim, além do K, entendeu? Ou é com C? O seu cu é com K ou com C? Não, no cu com K. No cu com K. É, pode me chamar de senhor no cu também, qualquer coisa. Seu cu, você que fala. Senhor cu, pode ser. Ô, gordão! Fala o número aí. Meu número? É. Meu número. É, são... Meu número é 8395... Tá bom. Tá? 9812. Beleza. Eu falei que o gerente falou que só foi um aluno. Eu vou te mandar um oi e você adiciona aí. É Malu, tá? Pera aí. Prazer, Malu. Ah, você pode ir frio? Pera aí. Você consegue ir frio com o entinho? Não, é só pra passar com o carro. É que eu vou. Ai, ô, senhor. O pai vai comer. Me liga, mais tarde, é meia-noite, às 10h, a gente vai te mandar mensagem aí e a gente te busca se você quiser. Nós somos as repórteres aí da cidade. Qualquer coisa que vocês quiserem saber aí, é porque você chegou agora e deve estar fodido. Tá dormindo, né? Não, é. Com certeza. Aí pelo menos a gente dá uma carona aí. Eu vou te registrar aqui, só um minuto. É. Não, não, não. Quebra ao vivo? Não, eu só tô registrando aqui pra... Calma, calma, tá nervosa? Vai que ele sequestra a gente, né? Não, vai que acontece alguma coisa aí, sei lá, Deus o tenha. Eu te sequestrar? Eu sou tão bonzinho, olha pro meu cara. No cu, no cu, no cu, e vocês garotos, vai lá pro outro lado. Sai fora, Lizinho. Vai que eu tô no cu, entendeu? Aí é melhor tomar cuidado. Vai no cu, o cara quer passar carro. Vamos, gente, vamos. Cara, que ele é seu filho da... Ah, você não... Sai! Que cara chato, meu irmão. Aí tem uns boletinhos ali, se você tiver interesse, se dá uma lida ali sobre a festa do Sinal, tem também do jornal, entendeu? Caraca, tem muita festa aqui nessa cidade, parece que tá em carnaval. Ah, carnaval já passou, né? Ah, pessoal, bagabundo, hein? Que brincadeira. É assim mesmo, aqui é só... Só Varzia. Tô brincando. Bom, no cu, se você quiser dançar de gogoboy lá, você avisa a gente, entendeu? Na festa de sexta-feira. Verdade. Ah, você que sabe, se você quiser... Calma aí. Você sabe, ó. Você sabe, ó, se dá um dinheiro, tá? De gogoboy lá, dá muito dinheiro. Mas aí que tá, não tem que ter um jingado, não? É um quatro, ó. A gente ensina, a gente faz um intensivão de dança lá pra você. É isso. Nada que um dia você não consiga aprender, tá bom? Bom, então é isso. Vamos, vamos, meninas. Vamos, vamos, vamos. No cu, se quiser ir na festa depois, tamo junto, viu? Fechou. Nós somos do Vanilla e nós somos também do Jornal Barra News, tá? Se você precisar de qualquer cobertura jornalística e festa, nós estamos aí, beleza? Tá, cobertura jornalística eu acho que eu não vou precisar não, porque eu acho que eu não sou ninguém, entendeu? Se souber de alguma fofoca, você falou? Não, mas se souber de fofoca, chama a gente. Mas vai de você, você pode... Conta, conta, conta. Ah, conta, conta. Tem um cara na cidade. Pera, 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 pera. Calma, calma aí, calma aí. Calma, calma. Calma. Calma, a gente vai... Calma lá, calma. Calma, calma, a gente vai entrar ao vivo, se prepara. É o vivo? tá manzinha? A maquiagem tá boa, Malu? Tá ótima, tá ótima. Ele acabou! É polêmica. Pode começar? Calma, calma, calma. Calma! Só um minuto! Caraca! Aqui a popoca tem um nível superior, né! Calma! Calma!